Boa tarde, amigos. Aqui vos falo o Matheus Chibusto, canal Cicatron. Uma coisa que eu confesso que vem me irritando bastante e que me causa um grande desconcerto é o seguinte. É a necessidade que muita gente, tanto do meio da direita, quanto do meio da esquerda, quanto do meio normal, adota, de querer buscar explicações cósmicas como justificativa e até mesmo desculpa dos seus erros. E um exemplo cabal é esse negócio, é o uso que é feito. Eu não vou dizer que a pessoa que pratica astrologia faz isso per se, não acho que esse seja o uso principal da astrologia. Isso não vamos considerar aqui a questão de se a astrologia funciona ou não. Mas eu não acho que seja o uso principal da astrologia você querer se desculpar. No caso, esse povo aqui geralmente acha que as suas escolhas são provenientes de decisões astrológicas. São provenientes da ação de forças superlunares, quanto muitas vezes não. Não, a culpa não é das estrelas, a culpa é sua. Os astros não têm poder nenhum sobre o seu livre-arbítrio. Isso não existe. Ainda que nós concedamos que os astros têm um papel constitutivo, como Santo Tomás concedia, como outros também concediam, ainda que nós concedamos que o mundo dos astros... Eu estou concedendo isso, não me estou afirmando. Ainda que você conceda que o mundo dos astros tenha alguma influência sobre o mundo sublunar, o que existe uma correlação, para melhor se dizer, que essa correlação pode ser ou não de natureza causal, não se segue daí de maneira alguma que as suas decisões, o seu livre-arbítrio, é dominado pelos astros. O que eu mais vejo são pessoas tentando usar a astrologia para justificar o vício. É uma das razões pelas quais a astrologia é algo... Atenção... Atenção... É bom... É bom vocês se lembrarem disso. A astrologia é algo que ganha força nos momentos de decadência da história. É muito importante vocês se lembrarem do que eu estou dizendo. Porque a pessoa precisa colocar a culpa das próprias escolhas em alguma causa supralunar. No caso, geralmente, muitas vezes você vê isso com mulheres. Mulheres falam... Ah, eu não sou assim por causa do meu signo, que ele está em não sei aonde, e ele está ocasionando um comportamento tal em mim. Porque hoje você tem uma determinada configuração astral, e isso é a culpa do meu comportamento. Isso não é verdade. Isso não vai justificar as suas ações. Então... Eu não acho que isso vai justificar as ações de ninguém. E esse povo todo, principalmente o brasileiro, tem uma necessidade de encontrar justificativa para os seus atos na natureza. Geralmente, o brasileiro só explica as coisas a partir da natureza. Um exemplo. Esse negócio de temperamento. É algo que tem o seu valor. É algo que é importante. Não é algo tão importante para o catolicismo. Quanto muitas pessoas dizem. Mas não dá para você querer usar esse tipo, essa tipologia, para querer justificar qualquer comportamento que você tem, ou achar que ela explica qualquer comportamento que você tem. Porque nem ao menos explica. Nem isso, nem a astrologia explica. Isso supondo que isso aí realmente existe. Que eu não afirmo nem nego. Não afirmo nem nego. Vamos apenas assumir ex-hipótese que funciona. Nesse caso. Que isso realmente existe. Mas nesse caso, não são os astros que determinam o livre-arbítrio de alguém. Isso você não pode dizer de jeito nenhum. Que se alguém faz algo errado, a culpa é das estrelas. Não, não é. A culpa é sua. Se você faz algo errado. Pode ter fatores que eles atenuam, que eles explicam. Pode. Mas é muito mais fácil você encontrar esses fatores na sua família. na sua vida, nas suas ações, no que você já fez, do que nessas entidades supralunares. Ou mesmo nessas figuras da natureza, como é o caso dos temperamentos. Não é claro. Eu acho que o maior problema em discutir esse negócio de astrologia é porque nós não sabemos, suponhamos que aquilo lá existe. Realmente. É, não, não. Que eu não afirmo e nem nego. Eu não afirmo e nem nego. Suponhamos que todo o sistema que ele é oferecido Ptolomeu do que a astrologia seja verdadeiro. Nós não temos o sistema descritivo. Nós não sabemos bem quais são as causas mais profundas. Por exemplo, o Pierre-Louis de Piades e ele nos mostra, ele é um crítico da astrologia. Mas ele admite ainda assim que o primeiro trinco, se não me engano, os nascidos em Capricórnio e Aquário e Peixes tenham que ir na França muito maior que no resto do mundo. Por quê? Porque esses seriam nascidos no inverno e quem é nascido no inverno teria o maior cuidado dos pais, etc. Talvez a astrologia ela funcione de uma maneira muito mais descritiva do que exatamente uma explicação causal. Talvez ela possa existir e ser mais ligada a esses ciclos da natureza. Porque você tem uma correlação, mas isso é algo que nós não podemos ainda afirmar nem negar. Agora, outra coisa, quem é cristão e é católico não pode ter alguma credibilidade que os astros eles interferem no livre-arbítrio de alguém ou no seu destino, que existe uma ideia do signo fatal, porque aí já vai contra também a ortodoxia da igreja. que se não entra nessa situação de que é católico, acha que pode conciliar o catolicismo com o que ele quiser, que não tem problema, não, tem por ter um limite. Certo? Então, é fundamentalmente isso, um forte abraço a todos e até logo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, comente o vídeo, compartilhe nas redes sociais, reze por mim, ajude, não apoia-se, não aplauso, nas mecânicas internas do YouTube, seja membro do meu canal e é fundamentalmente isso, um forte abraço a todos e até logo.